Foram encerradas nesta sexta-feira as atividades da Semana da Ecoterapia da Polícia Militar do Estado Maranhão. Essa solenidade que teve também como denominação atendimentos para a reabilitação da sociedade das pessoas com necessidades especiais. Essa foi a semana no primeiro semestre de 2019, ela encerra hoje, mas na próxima segunda-feira já serão iniciados os trabalhos práticos da ecoterapia aqui na Polícia Militar. Esse trabalho da ecoterapia, para quem não conhece, é um trabalho realizado através, com a utilização de cavalos, os cavalos que fazem parte aqui da cavalaria da Polícia Militar do Maranhão e que ajudam pessoas com algumas deficiências ou algumas necessidades a ter melhora na qualidade de vida. Nós buscamos trabalhar exatamente nisso, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida dos praticantes, que é o termo que nós utilizamos dentro da ecoterapia. E o nosso trabalho todo é voltado para isso, não só com os praticantes, mas também com as suas famílias. Nós conversamos também com duas mães, elas que trazem os seus filhos para passar por esse tratamento alternativo que é realizado no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar. Eu procurei a ecoterapia por dois motivos. Um era o meio exacerbado que ele tinha de animais, muito, 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 muito grande. E o outro era a modulação de força, que depois que eu soube que a terapia com o cavaleiro era tridimensional, né? E ele tinha essa modulação de força muito ruim. Às vezes ele desprende de uma força abrupta desnecessária e quando você precisa, ele não tem, né? E isso a gente veio atrás. Outra mãe que nós conversamos foi a dona Edilene, ela que é mãe do Felipe Gabriel de dois anos. Ele já é uma criança com microcefalia e ela já faz o tratamento na casa Ninar do filho, já tem todo o acompanhamento por lá. Mas foi chamada para, nesse ano, iniciar também esse tratamento alternativo através da ecoterapia. Ele está iniciando agora e, assim, as expectativas são as melhores, né? Pelo fato de a gente já conhecer, já o projeto e já ter visto muitas evoluções de algumas crianças que a gente também conhece. E a gente está feliz de poder estar fazendo parte agora desse processo. Além do espaço, justamente, do contato com os animais, as crianças, os pais também, possuem uma sala onde computadores estão disponíveis para a realização de outros trabalhos. Essa sala foi equipada através de uma parceria realizada com o CEAP. Pois é, o CEAP, no nosso instituto, nós temos uma função educacional. Então, a gente procura dar cursos para as pessoas carentes e soubemos que aqui na Polícia Militar do Maranhão tinha o setor de ecoterapia. E nós entramos com apoio, fornecendo computadores, montando uma sala e, ao mesmo tempo, a gente mantém aqui uma das estruturas. E a gente se sente muito honrado em participar dessa atividade tão importante na sociedade, principalmente da nossa capital. João Carvalho Júnior, Padre Voz das Ruas.